Já pensou em fazer um curso de formação para professores de educação infantil oferecido de forma totalmente online, gratuita e ainda com certificado reconhecido pelo MEC? No vídeo de hoje eu vou te mostrar essa oportunidade de muito maneira que está com as inscrições abertas agora para você que está afim de se profissionalizar, de se fazer uma formação aí para professor de educação infantil justamente em um curso oferecido pelo próprio MEC, logo, reconhecido pelo MEC. Sem ter que sair da sua casa, sem ter que pagar absolutamente nada, maneiríssimo, bora lá conferir. Oi, eu sou a Mari, esse aqui é o Mari Hel, o canal que te conta tudo sobre cursos online de graça com certificado. Meus amigos, esse curso de hoje é muito legal, se você tem interesse em formação para professores, para educação infantil, pode ser uma boa para vocês. O site do MEC, a plataforma do Avamec, em que eles oferecem vários cursos aí online, inclusive que já indiquei aqui no canal, vou até deixar no izinho aqui em cima para quem ainda não assistiu, está oferecendo esse curso de formação para professores de educação infantil. É um curso bem completo, tem uma carga horária de 200 horas, ou seja, completo mesmo, bastante tempo aí que você vai ter que assistir de aulas, mas que tem aí o essencial para você conseguir ter uma base nessa área. Achei muito maneiro, ainda mais por ser de graça, online, e por ter a certificação aí do MEC. Muito legal mesmo, pode ser um diferencial que você estava precisando. Então, vamos lá saber mais um pouquinho do site. Já adianto, se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder os vídeos novos. Tem oportunidades novas toda semana. Gente, assim como essas, tem várias outras que estão com as inscrições abertas e tem um prazo definido. Então, para você garantir que você não vai perder nenhuma chance, já se inscreve e ativa o sininho. E bora lá ver o site. Galerinha, como falei para vocês, olha só que maneiro que está sendo oferecido pelo MEC num portal aqui de formação para profissionais de educação infantil. Muito maneiro, ofertado pela Secretaria de Educação Básica. Eu achei maneiríssima essa oportunidade. É um curso de formação para profissionais de educação infantil, dividido em seis módulos diferentes, com bastante carga horária, bastante conteúdo. O público-alvo são profissionais de creche, de pré-escola, que tem o objetivo de contribuir com essas práticas. Eu achei legal demais e pode ser uma boa para te dar mais experiência se você for aí dessa área e quiser alguma coisa nova para poder dar uma turbinada aí no seu currículo de graça, reconhecido pelo MEC, e ainda com certificação no final. Muito legal! Mais de 390 mil pessoas já visualizaram esse curso aqui. E é maneiríssimo porque emite certificado. Então, ó, tem aqui a carga horária de 200 horas. É bastante coisa. É um curso realmente com bastante conteúdo para vocês. Você tem, no máximo, 160 dias para concluir esse curso e, no mínimo, 30 dias, uma vez que você comece. Então, descendo aqui, tem a emenda completinha do curso, que é que vai ser tratado em cada um dos seis módulos diferentes. É muito bacana, bastante conteúdo mesmo. São diversas temáticas aqui divididas dentro desses módulos. Tem também os objetivos aqui para ampliar o conhecimento dos profissionais de educação infantil. Bastante coisa nova, bacana mesmo. Aqui é sobre a metodologia do curso. Muito bacana. O curso é feito por uma metodologia autoinstrucional assíncrona. Então, são textos instrucionais. Tem links para outros materiais teóricos, uns espaços para reflexão, algumas atividades. Eu achei bem legal, bem interessante, justamente porque são atividades que podem ser implementadas na prática profissional. Tem sugestões de estudo também, no final de cada pedacinho, cada edição. Aqui o conteúdo completinho do curso, todos os pontos aqui que vão ser abordados dentro dos módulos. Tem uma avaliação no final. Fazendo a avaliação e concluindo, com sucesso você vai ter o seu certificado no final. Eu achei maneiríssimo, gente. Uma oportunidade muito, mas muito legal de qualificação, de realmente aprimorar seus conhecimentos, aprimorar o que tem de conteúdo no seu currículo. Para se inscrever, basta clicar aqui nesse botãozão azul, inscrever. E aí você faz seu cadastro nesse site, se você não tiver ainda, nesse site do Avamec, que inclusive já tem vídeo aqui no canal indicando. E pronto, clica aqui em se inscrever e já pode começar o curso sem problema nenhum. É muito maneiro, muito bacana mesmo. Ah, e se você é da área da educação, ou é professor, essa parte aqui da Secretaria da Educação, de cursos oferecidos por eles aqui dentro do Avamec, também tem vários outros cursos que podem ser muito interessantes para vocês. Achei interessantes esses daqui, de formação em ciências da natureza e tecnologia. Esses daqui já são para profissionais com foco mais em ensino médio. Esse daqui também, ciências humanas e sociais aplicadas também para profissionais do ensino médio, professores do ensino médio. E tem mais um aqui também, de matemática e suas tecnologias, também para professores do ensino médio. Além de ter esse daqui, de aperfeiçoamento em educação e tecnologia. Também pode ser uma boa para vocês. É um dos que tem maior número de visualizações aqui, logo depois desse daqui, de aperfeiçoamento no bem-estar no contexto escolar. Muito legal, muito bacana. Se joguem. Vou deixar tanto o link do curso de formação para profissionais da educação infantil mesmo, como dessa página aqui de cursos, que tem vários outros. Você pode se inscrever e começar sem ter que pagar nada, com o certificado e ainda reconhecido pelo Mac, porque é o próprio site do Mac que está oferecendo, né? Então, bem bacana, muito legal mesmo. Se joguem, vale super a pena. E é isso. Então, foi isso, meus amigos. Espero muito que vocês tenham gostado, que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Se foi, me conta aqui nos comentários, me conta qual área você tem interesse, que vai me ajudar a ter um norte melhor para os próximos vídeos, para qual conteúdo eu vou buscar mais para trazer para vocês. E se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal ainda se você não for inscrito e manda esse vídeo para alguém que tem interesse na área que eu tenho certeza que vai ajudar a pessoa e vai ajudar o canal também a crescer cada vez mais. Então, galerinha, se tem interesse, já corre na descrição, se inscreve para não perder essa chance e é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.